E aí, pessoal, tudo bem? Saudações que a paz do nosso é o Jesus Cristo, muito obrigado, você curtindo e compartilhando, se inscreve, pessoal, no meu canal, vamos lá, vamos fazer parte dessa grande família, não é a grande família da Globo, hein? É a grande família do Suave. Por favor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a cada curtida, a cada compartilhamento, a cada pessoa que vem pra cá pra gente falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Sempre com a verdade, pessoal, jamais, jamais eu vou falar mentira pra você pra poder ganhar like mentiroso, inscritos, eu não mexo com isso, pessoal, eu tenho responsabilidade, sou advogado, pessoal, eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo e naquilo que eu faço, tá bom? Então, embora muitas vezes a gente vai falar algumas coisas, as pessoas vão ficar chateadas com a gente, mas infelizmente faz parte, inclusive nesse vídeo eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar chateadas comigo naquilo que eu vou falar, mas é a verdade, tá bom? Então, pesquisa em São Paulo, pesquisa em São Paulo, eu falei, eu vou esperar a próxima pesquisa, ah, Marcelo, eu não acredito em pesquisa e tal, tudo bem, não tem problema, eu vou falar nova pesquisa da Datafolha e sobre o Pablo Marçal, né? O Bolsonaro também, ele teve aí no Pitoli, falou do Pablo Marçal, né? O Pavinato falou também um pouquinho, ele exagerou, e agora há pouco ele falou, o Pablo Marçal que não precisava de ambulância, né? Que ele ia até correndo para o hospital, né? Ele falou agora há pouco. Mas tá. E a advogada do Twitter? Falei mais cedo também o seguinte, falei, ah, os colegas advogados que vão assumir é um pepino, embora, eu até falei pra você, embora seja uma empresa bilionária, do homem mais rico do mundo, mas é bucha de canhão, porque o Moraes manda prender as pessoas. Quem é funcionário, ele manda prender, inclusive ele mandou prender todo mundo que trabalhava no X, teve que sair às pressas como se fosse bandidos, trabalhadores saindo corridos, e quem estava vindo para o Brasil foi orientado a voltar, porque senão seria preso também, e não importa se é advogado, não importa, ele manda prender mesmo. Estava sendo cotado, então, uma advogada, né? Para, o currículo dela é muito bom, para assumir a representatividade do X no Brasil. Vamos ver se ela aceitou, se ela não aceitou, mediante as condições do ministro Alexandre de Moraes. Mas, lembrando, eu vou olhar o horário aqui, que o Elon Musk, ele tem até as 21 e 29, é isso mesmo, 21 e 29 de hoje, para comprovar um representante legal no Brasil. Caso contrário, a plataforma seguirá suspensa em todo o território brasileiro. Então, pessoal, é só ele apresentar um representante no Brasil, que a plataforma volta a funcionar, então. A advogada, vamos ver o que a advogada disse aqui? A advogada brasileira, doutora Vanessa Souza, atualmente residente na Inglaterra, foi contratada em meado desse mês como representante legal do X no Brasil. Mas, negociações entre o Musk e ela, Musk, que é o dono, acabou sendo desfeita antes mesmo do anúncio, de acordo com documentos e pessoas com conhecimento do tema. Conforme procuração vista, assinada em 13 de setembro, a advogada teria poderes para representar o X perante a jurisdição brasileira, inclusive no Supremo Tribunal Federal, onde uma decisão do ministro Alexandre de Moraes bloqueou a plataforma. A assessoria de imprensa da doutora Vanessa Souza confirmou, agora há pouco, a contratação e disse que ela desistiu da posição por questões estritamente pessoais. Por que será que ela desistiu? Segundo pessoas próximas, a situação, a desistência teria também sido motivada por notícias de que a plataforma teria deliberadamente descumprido decisão do Supremo. em meado dessa semana, ao mudar os provedores, né, isso aí todo mundo já sabe aí. E o Elon Musk fala que não, que isso aí foi uma mudança, né, e aí ocasionou algum tipo de falha, né. Após a divulgação de uma autorização da rede X, que restaurou o acesso por parte de usuários brasileiros, a empresa divulgou nota dizendo que a mudança não teve como objetivo trazer de volta a plataforma da mídia social no Brasil, em descumprimento à lei, mas sim garantir a qualidade do serviço em outros países. O X está correndo quanto ao tempo para indicar um representante legal no Brasil. A empresa chegou a nomear os advogados doutor André e também o doutor Sérgio para defendê-la perante o Supremo. Mas diante da falta de um representante legal, Moraes determinou na quinta-feira que a empresa apresentasse um nome em 24 horas, e até a tarde de sexta-feira, de agora, não tinha sido cumprido. Os advogados do X no Brasil não responderam de imediato, quando procurados para comentar sobre a situação envolvendo Vanessa. É, pessoal, até o momento, então, não temos aí representante legal. O prazo vai se encerrar daqui a pouco, correndo contra o tempo. E, se não me engano, eu vi até aqui um print que me enviaram aqui, do Gustavo Gaia, né? Gustavo Gaia disse que ele conversou meia hora com o homem mais rico do mundo, e ele disse aqui, ó, ó, eu vou ler, eu vou ler pra vocês, ó, Gustavo Gaia. Eu conversei meia hora com o Elon Musk, não recuou nem cedeu a Moraes. Aqui, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é que o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei pra o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo. Se ele não for alimentar, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um difunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra difunto. E não faria sentido tentar resgatar um difunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial, começa a definhar, a atroviar. E esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então, não morreria mais por quê. Era como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Senão, morre. Então, ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente. Até porque, mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Porque as outras plataformas, como Instagram, TikTok, elas próprias derrubam pessoas que têm um discurso de direito ou conservador. E todo mundo sabe disso. O X não faz isso. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para a mobilização a respeito dos votos dos senadores. Seria importante para a mobilização, para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro. Porque o Instagram, ele é fechado aqui dentro do nosso país. Se você publica alguma coisa no Instagram, dificilmente alguém lá fora vai ver. Agora, no Twitter, se você publica alguma coisa e alguém lá de fora comenta, os amigos dessa pessoa são capazes de assistir. Ou seja, mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Então, são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante. Acabar temporariamente essas sanções, essas decisões criminosas pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. E ele falou bem claro. Temporariamente. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Isso foi bem claro. Isso foi uma das pautas que a gente ficou quase que 10 minutos conversando. Falamos de outras coisas também. Mas essa foi uma das pautas principais. Mas eu achei que seria interessante falar e divulgar isso para que o Brasil entenda. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes. Nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele está, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o Alexandre de Moraes para divulgar para o mundo o que está acontecendo. E, como eu disse, se o X ficasse muito tempo sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil iria morrer, ficar um difunto que depois não adiantaria nada disputar em cima de um difunto. Foram meia hora de comércio executivo. Eu estou até agora sem acreditar, mas a verdade foi essa. Mas falamos durante meia hora. E essa é a razão. Então, divulgue. Não olho em nenhuma. Não sei se submissão. Olha só. O Gaia, então, ele está explicando o que... Ele fala que o Musco ligou para ele, né? Então, se o Musco ligou para ele e falou, então, vamos acreditar. Que o X, então, no Brasil precisa ser alimentado. Se ninguém usar a rede, ela deixa de existir. Essa foi o que o Gaia falou. Eu espero que isso seja de verdade mesmo, que o Musco não tenha arregado. E quer saber, pessoal? Eu estou duvidando que o Elon Musk vai indicar algum representante no Brasil. Eu acho que esse cara vai peitar o xandão de todas as formas e o xandão vai passar um aperto danado. O problema disso tudo são multas, né, pessoal? A cada dia que passa, são 10 milhões de multas. E já está vencendo agora mais 10 bilhões. Ou seja, o Musco agora vai... As empresas dele, vai alimentar agora o governo? É, ué. Porque o Moraes mandou pagar o Lula. Agora, o dinheiro que é do Musco, multa e dá o dinheiro para a União. Multa e dá o dinheiro para a União. Não, isso tem que acabar. O Musco tem que ver uma forma dele escapar dessas multas, né? Multa não tem como ele escapar, mas dele não pagar essas multas, né? E o xandão agora descobriu a Starlink. Só sei, pessoal, que esse capítulo está muito longe para chegar ao fim. Esses dois homens aí, poderosos, né? Vamos ver o que vai dar. Só sei de uma coisa. O Elon Musk não tem medo do xandão. Não tem medo, pessoal. Os advogados, até agora, não se protificaram. Nada, zero, tá? E para também assumir. Eu não assumiria, tá, pessoal? Eu não assumiria um cargo desse de jeito nenhum. Por quê? Porque você não tem estabilidade, né, pessoal? Você não tem estabilidade nisso aí, tá? À mesma hora, você está ali, a Polícia Federal pode chegar na sua casa e mandar te prender. Por quê? Sei lá, por quê? Pessoal, vamos falar rapidinho de São Paulo? Que o Bolsonaro entrou ao vivo hoje e falou com o Pitoli. Eu transmiti ao vivo, vocês assistiram, né? Tá aí, procura o que você vai achar. E ele criticou o Pabllo Marçal. E a Datafolha, então, trouxe aqui uma pesquisa, tá? Pabllo Marçal foi o candidato que mais ganhou eleitores comprometidos entre uma pesquisa e outra. De 22 para 30. Tabata Amaral foi quem mais perdeu eleitores. De 35 para 25. E da Atena foi o candidato que apareceu com o menor número de eleitores comprometidos, que é apenas 4. Hum, da Atena. Tá ruim pra você, hein? Tá feio pro lado dele aqui, hein? Então, pessoal, o Ricardo Nunes aparece na frente do Boulos e o Boulos no meio e o Pabllo Marçal caiu, então, aí para o terceiro lugar depois da cadeirada, né? Datafolha. Eu só vou falar isso. Eu não vou comentar porque tem gente que acredita, tem gente que não acredita. O que eu tenho certeza em São Paulo é que é uma cidade linda, maravilhosa, né? Um abraço ao povo de São Paulo. Mas que o Pabllo Marçal, ele exagera em algumas coisas, tá? Isso eu sei. E eu falei que poderia ser um voo de galinha, que a gente chama, né? Lembra que eu falei? Pode ser um voo de galinha. Ele sobe no gráfico e desce. Ele bate no teto e volta. Ou ele sobe. Então, pelo que eu vi, as últimas pesquisas, em todas as pesquisas, nenhuma ele cresceu. Nenhuma. Depois da cadeirada. Nenhum da Atena. Eu vi o Nunes crescendo um pouco. Tá? E o Boulos meio ali, né? Não muito ali, mas as últimas pesquisas que eu estou vendo aí, quem se deu bem, na verdade, foi o Nunes. Foi o Nunes. Eu não votaria no Nunes de jeito nenhum. Eu, Marcelo. Então, eu não estou aqui querendo puxar a sardinha para a Nunes, porque eu não votaria nele. Ah, mas o Bolsonaro pediu. Problema dele. Eu não votaria. Eu não. Eu não votaria nele de jeito nenhum. Mas a gente tem que ver que as pesquisas, nenhuma pesquisa coloca o Pabllo Marçal mais na frente, né? E eu estou vendo que os bolsonaristas vão sim votar no Marçal, né? Eu aqui, pessoal, sou o cara no seguinte. Quem sou eu para falar, pessoal, para você não votar? Pode votar à vontade. Mete o dedo no 28, né, pessoal? Qual o problema? Ah, Marcelo, eu quero votar no Nunes. Vota, filho. Quero votar na Marina. Vota. Qual o problema de você votar? Você não é maior? Né? Então, vai lá e vota, sem problema. A gente está aqui falando das pesquisas. Eu não estou aqui puxando para nenhum nem para outro, pessoal. Deus me livre, nunca fiz isso, tá? Só sei de uma coisa. Inclusive, o Papo Marçal agora está até mais maneirado aí. Eu falei para vocês, tem que maneirar. Ele falou agora há pouco aqui, ó, que ele iria até de... Ele iria até de... Correndo para o hospital, né? Então, pessoal, essas coisas... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Essas coisas... Ó, ele falou aqui, ó. Dá para ir correndo para o hospital. Dava para ir correndo para o hospital. E aí tem aquela cena com ele, com aquela máscara e tal, né, pessoal? Então, isso aí a esquerda usa, né, pessoal? E vai para cima dele, tá? Mas, enfim, eu sou contra qualquer tipo de violência, tá bom? Então, quero dizer uma coisa. Então, primeiro turno, ninguém vai levar essa eleição em São Paulo. A não ser que aconteceu uma coisa desastrosa, sei lá, alguma coisa mesmo. Mas, se não, é segundo turno, no dia 27 de outubro, vai ter o segundo turno, com certeza. E não sei quem vai com quem, só sei que dois desses três aí vão para o segundo turno. E aí o bicho pega, né? Vamos ver. Bolsonaro, ele falou do papo Marçal, falou que ele é inteligente, falou que ele é um cara esperto e tal, mas condena veementemente, pessoal, o exagero, o ataque à honra, né? O Bolsonaro falou, eu não gosto muito do Datena, mas o Marçal ofendeu a honra dele, né? A honra. Então, tem coisas, pessoal, que se você não falar, às vezes é melhor. Mas tem eleitorado que gosta, então o círculo pega fogo, né? Como é que o povo fala? Eu estou torcendo para a briga. Resumindo, o horário está passando, daqui a pouquinho vem assim, então, hein? É às 21h29, vamos ver se algum advogado se prontifica. Não precisa ser advogado também, viu, pessoal, que vai representar aqui também, né? Pode ser um cio, né? Um gerente, alguém. Eu tenho a solução para resolver o problema. Eu tenho, tá bom? Pega o Robinho. O Robinho, jogador de futebol, e coloca ele como cio aqui, representante do X no Brasil. Não está preso mesmo, né? Já está preso. Pega a Deolane, a mãe dela. Eu até falei equivocadamente, pessoal. Eu recebi uma informação que a mãe dela teria sido solta. Eu peço desculpas. Desculpas a vocês que eu falei isso, tá? Eu recebi uma informação, eu estava em live. Essa informação não é verídica. O STJ negou que tenha soltado a mãe da advogada, tá bom? Então, ela continua presa e cada vez mais enrolada. E ela e a filha dela, né? Ela e a filha dela. A filha dela ainda mais. Então, eu falei isso, peço desculpas. Então, nomeia a mãe dela, ela ou alguém que já está preso. Que aí o Moraes vai mandar prender mesmo, né? É, meu amigo. Para ser o representante do X aqui nesse país, é bravo. Tá bom? Curta, compartilha, se inscreve no canal. Beijo.